Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decorencia. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa cestinha linda aqui, tá? Aqui você pode guardar pincéis de maquiagem, pode guardar bijuteria, vocês podem guardar o que vocês quiserem e fica super arrumadinho, super fofinho em cima da sua penteadeira e é super fácil de fazer. Então se vocês querem aprender como fazer essa cestinha, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, então vamos lá pessoal. Você só vai precisar pra fazer essa cestinha, você só vai precisar de cola quente, um copo, qualquer copo que você tiver em casa e tinta spray. A que eu vou usar é a Color Art Metallica Cor Ouro Rosé. Então você só tem que começar esquentando a sua cola quente, deixa ela esquentar bem. Quando ela estiver num ponto já que tá bem quente, você vai pegar seu copo, virar ao contrário e você vai começar a fazer o desenho no fundo do copo primeiro, tá? Então se vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o desenho que eu fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma redinha. Então é só começar a traçar linhas na vertical, depois na horizontal, tá? E esse vai ser o começo. Você tem que deixar a cola pressionada... Numa medida por igual. Tá? Esse é o segredo de ficar bonitinho. Esses cabelinhos que fica não tem problema, que quando secar, tá vendo? Esses cabelinhos que a cola solta. Parece uma teia de aranha. Quando secar a gente tira. Tem que ser uma linha bem grossa de cola, tá? Muito bem. Então aqui o meu fundo já tá pronto, meu fundo quadripulado. Agora eu vou precisar fazer... Eu já posso virar assim. Bom, como vocês veem, eu pego bem daqui, ó, do fundo. Começo a traçar linhas assim, de ladinho. E depois eu vou cruzar essas linhas fazendo um zigue-zague. Vocês vão entender melhor agora com eu fazendo, ó. Então você tem que pegar bem do fundo aqui, ó. Tenta achar o final de alguma linha, ó. Se aqui tem uma linha, ó. Eu pego esse final aqui e vou começar daqui. Então eu passo cola aqui e vou subindo. Eu vou usar como guia esse desenho que já tem no meu copo. Então eu vou subir essa linha até esse desenho que tem no meu copo. Tá vendo? E eu vou fazer isso por toda a volta do copo. E eu vou fazer isso por toda a volta do copo. Bom, depois que você fizer essas linhas assim, você vai fechar o X. Como se fosse fazendo o X. Ó. Vai começar de cima e vai fechar pra baixo. E aí Muito bem, pessoal. Então, depois que você fez todos os X's, você vai começar a próxima parte, que é fazer uma linha fechando, assim, toda essa primeira parte e depois começar com os triângulos, tá? Então, isso que eu vou fazer agora, uma linha aqui na horizontal, fechando. Bom, já fiz aqui o fechamento, agora eu vou fazer os triângulos. Música... Bom, meus primeiros triângulos são feitos, agora eu vou fechá-los fazendo essa linha aqui, assim, ó, pra fazer mais um andar de triângulo. Música... Bom, pessoal, vocês viram que eu terminei os triângulos aqui, agora eu tô fechando eles, mesmo processo, tá? Depois que fechar tudo, fazer a última parte. Lembra sempre de conectar a cola, uma cola com a outra, senão na hora de tirar ele vai quebrar, tá? E ela tem que ser uma linha bem grossa pra ficar assim quando secar, ó, bem grossa. Bom, aqui eu vou fazer mais uns dois lances iguais pra depois finalizar, ok? Música... 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 Bom, acho que aqui já ficou bem comprido, não vou fazer mais um lance não. Então, eu vou finalizar aqui, vocês vão ver, com triângulos menores, tá? Então, dentro de um desse aqui, eu faço dois, assim, ó, só pra dar o acabamento. Um, dois, tá vendo? Vou fazer por toda a volta e esperar ficar pra poder tirar. Bom, pessoal, já tá bem seca a cola, agora eu vou tirar, tá? Vou tirar aqui com vocês. Na hora de tirar, gente, tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque às vezes arrebenta. Só que se arrebentar um ou outro, não tem problema, é só vir com a cola de novo e fazer a remenda, tá? Eu vou tirar isso aqui todinho com vocês, pra vocês verem como é que eu tiro. Tem que ter muita paciência aí, devagarzinho, tá? Não queira tirar de uma vez só, que ele não sai assim tão fácil. Aí, você vai arrancando as teias da cola que ficam, né? Uma dica que eu dou é você tirar toda a primeira etapa. Aí, ó, a primeira etapa é o quê? É esses triângulos menores. Agora, você vai tirando a segunda etapa, toda ao redor, pra poder seguir pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, ó, gente, arrebentou bastante, mas não tem problema, que agora eu vou fazer os remendos. Por que que aqui embaixo arrebentou e aqui em cima não? Vocês estão vendo? Não sei se na câmera vai pegar... Não sei se na câmera vai pegar a diferença da cor da cola quente aqui pra cá. Porque aqui eu tinha acabado a minha cola e eu deixei uns três dias a cola no copo até comprar uma cola nova, que foi a que eu fiz hoje essa parte. Então, a dica que eu dou pra vocês é não deixar tanto tempo a cola no copo pra poder tirar. Assim que você viu que já tá seco, você já tira, porque é bem mais fácil. Esses aqui eu tirei com muita facilidade, tanto é que não arrebentou nenhum. Só foi arrebentar aqui embaixo mesmo, olha. Mas não tem problema, porque eu vou reconstruir com a cola agora. E vou esperar secar pra poder pintar com a tinta spray. Bom, pessoal, então assim que ficou o resultado final, eu usei eles pra colocar meus pincéis nesse pequenininho aqui. Coloquei os pincéis mais curtinhos, esponjinha, pra facilitar na hora de eu me maquiar, ficar em cima da minha bancada. E esse grindão aqui, ó, embora ele seja mole, ele cabe bastante pincel dentro dele sem cair, ó. Tá vendo? Você só tem que dar uma balanceada, tipo, três pra cá, três pra lá, que ele não tomba. Se você colocar assim, ó, entendeu? Todos pra um lado ele tomba. Porque isso aqui é mole, né, gente? Então, se for coisa mais leve, tipo batons, eu acho que ficaria até melhor do que pincéis, né? Aqui, ó, se colocar um ele tomba, então você tem que balancear o peso dele, dentro dele, ó. Ok? Ó, deixa eu colocar aqui todos, pra vocês verem como fica, né? E é super baratinho, vocês viram que só usei cola quente, um copo e a tinta spray, né? Então, esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo!